Marquei, parei no ponto de contato quando ela bate no peito e corre no braço, segue, 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 cadê a bola? Tá, bate no peito e segue no braço, naquele braço que tá esticado pra cima não tem o contato com a bola, ok? No braço e no peito, certo? Ó, eu vejo a bola pegar no bíceps dele, ó, tá vendo? Não, 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 tá, é, aqui ó, não tem, volta, volta, volta pra mim, segura, segura, segura um pouquinho, vou te mostrar Volta pra mim que não tem esse ponto de contato, Gabriel Tem outra câmera além dessa, não? Vou te mostrar, vou te mostrar Tem outra câmera além dessa, isso Então eu vou te mostrar que não tem o toque, qual o braço que você tá falando, o direito ou o esquerdo? O direto, o direto Tá, ela bate no peito e vai no bíceps, tá? Ela bate no peito e vai no bíceps Concordo, eu vejo, tá bom Eu concordo que você fala, mas ele tá numa ação de bloqueio, ele corre o risco e pega no braço, eu vou manter a penalidade Ok, tranquilo E cartão amarelo pro número 5 Cadê? É o número 5, concorda? Isso, ok Cartão amarelo, penalidade, tá bom Número 5, ok Tchau, tchau Tchau E aí E aí E aí